Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui hoje vou fazer o vídeo de hoje vai ser um doce de filho. Ontem eu fui pra casa do meu pai, ontem foi domingo, na casa do meu pai, passei o dia lá, mas não gravei nada lá. Aí trouxe um monte de figo pra fazer doce. Trouxe figo, maracujá, agora vou descascar pra me fazer o doce de figo ali. Vou mostrar pra vocês. A gente trouxe um monte de figo aqui, acho que tem muitos sem figo aqui, eu acho. Aí eu deixei eles de moio aqui na água, porque eles tinham muito leite. Aí agora eu vou descascar. O pé de figo tava tão carregado, tão carregado, mas tirou. Minha irmã levou, ficou um bocado pra minha mãe fazer doce lá pra minha cunhada. E eu trouxe esses pra me fazer aqui em casa. Aí trouxe maracujá também, essa bolsa de maracujá. Pra fazer suco, mousse. Agora eu vou descascar aqui o esfiro. Dá trabalho pra descascar. É muito. E é pequenininho, né? Demora. Mas só aqui é descascar. Pronto, gente. Vou descascar aqui o figo agora. Vou descascar aqui. Ó, gente, ele tem um leite, olha. Tá aqui na água, desde essa noite, continua esse leite. Tem gente que faz com a casca, mas eu não gosto não. Eu prefiro descascar. É o mais gostoso, descascado. É que pra de noite eu termino, doce. Não sai hoje, doce. O vídeo sai amanhã. Ó, gente, é diferente de cascada e com a casca, né? Ó, gente, aí eu vou descascar aqui. Quando tiver tudo descascado, eu mostro pra vocês. Porque vai demorar muito descascando. Se for descascar tudinho aqui, o vídeo vai ficar de uma hora. Aí eu vou descascar aqui. Depois, quando tiver tudo descascadinho, aí eu mostro pra vocês. Certo? Pronto, gente. Eu já descasquei o figo. Aí agora eu vou colocar ele na geladeira. E só vou fazer o doce amanhã. Porque já são 5 horas da tarde, 5 e meia. Eu terminei de descascar agora. Porque eu descasquei um depósito de sorvete. Aí fui almoçar. Dá banho em calma aí. Até eu vou pra dormir. Aí depois descansei, descasquei o resto. Aí terminei agora. Aí só vou fazer o doce amanhã. Que demora muito. Porque é muito pequenininho. Aí amanhã eu faço o doce. De figo, né? Que eu descasquei ontem. Mas não deu tempo pra fazer. Aí deu um baldinho desse de margarina. Aí eu vou colocar aqui na caçalora. Colocar no fogo. Colocar açúcar. Prontinho. Coloquei aqui na caçalora. Agora eu vou colocar na caçalora no fogo. Colocar o açúcar. Prontinho. Eu coloquei um quilo de açúcar. Aqui. Aí agora eu vou colocar água. Aí a água eu não vou medir, não. Vou colocar assim. Vou colocar com aquele baldinho. Vou colocar um meio baldinho desse. Do mesmo do... Deixa eu botar com o figo. Aí eu vou colocar ele meio de água. Pra ver, né? Se dá. Qualquer coisa eu boto mais. Aí, gente. Eu vou colocar um pózinho canela. Aqui. E vou deixar ele aí, né? Aí, gente. Meu doce como já tá bonito. Ui! A tampa derrubei a caçalora. Olha. Que coisa linda já tá. Eita, a fumaça cobriu. A gente era pra ter mostrado logo, mas... Eu fui levar a roupa e esqueci. Olha. Já tá assim, bonito. Aqui a fumaça não tá deixando, não. Tá? Embaraçando a camara toda. Calma. Melhorou agora. Melhorou. Daqui a pouco tá pronto, gente. O caldinho já tá assim, ó. Bonitinho. Tampar, né? Deixar aqui no fogo. Mas já deu óleo de novo. Pronto, gente. E o doce já ficou pronto. Agora vou tirar do fogo. Boa tarde, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui do doce. Eu comecei ontem, mas não deu pra mim terminar ontem. Aí eu vim terminar hoje. Aí, graças a Deus, eu terminei, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Quem gosta, compartilhe. Deixe o like. Se inscreva no canal. Pra receber mais vídeos. Ative o sininho. E espero que vocês gostem do vídeo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.